Oi, oi, meus queridos alunos! Sexta-feira, né, meus amores? Que alegria! Voltando depois de um feriado, tá certo? Agora vamos para a nossa aula de sexta-feira. Hoje é aula de linguagem, tá bom, meus queridos? Então vamos lá! Vou cantar uma musiquinha aqui falando de uma das personagens da nossa letrinha da semana, tá bom? Então vamos lá! Eu nunca vi um bicho com toda alegância Não perde a pose nem usando o pijama Em seu andar tem a girafa é a mais bela Até parece desfilar na passarela Um belo dia teve festa na floresta E a bicharada começou a reclamar Fiz um desfile, deram dez para a girafa Deram nove palas, ele foi aquele papapá A dona onça que era dona da boutique Leveu sete, deu xilique, fez a festa até acabar Dona girafa, dona girafa Quem é bonita sempre é muito invejada Dona girafa, dona girafa Quem tem inveja de você não tá com nada Quem nunca viu um bicho com toda elegância Não perde a pose nem vestindo o pijama Em seu andar dona girafa é a mais bela Até parece desfilar na passarela Um belo dia teve festa na floresta E a bicharada começou a reclamar E no desfile, deram dez para a girafa Deram nove palas, ele foi aquele papapá A dona onça que era dona da boutique Leveu sete, deu xilique, fez a festa até acabar Dona girafa, dona girafa Quem é bonita sempre é muito invejada Dona girafa, dona girafa Quem tem inveja de você não tá com nada Olha, dona girafa, não se preocupe com a inveja dos outros, tá bom? Viva a sua vida! Gostaram da cantoria da tia? Muito bem! Então, a tia trouxe a música da dona girafa, tá bom? Nessa sexta-feira, porque é a nossa última videoaula, né? De linguagem da semana Não é a última videoaula de todos É a última videoaula de linguagem Já, já nós vamos retornar com a videoaula Trabalhando a literatura, tá bom? Então tem mais essa e a última Vamos lá, vou compartilhar com vocês Tá certo? Os slides da videoaula de hoje Prestem atenção, por favor, e acompanhem comigo Deixa eu colocar aqui Desde o comecinho, pronto Videoaula de linguagem, como a tia falou Hoje é dia 4 de junho Infantil 4, professora e tia grávida, certo? Então vamos lá, vamos acompanhar com a tia Iniciando pelas nossas queridíssimas vogais Mas como sempre, né? Pra ficar bem prescas na memória Então vamos lá A de avião É de elefante I de ovelha Muito bem, mais uma vez A de avião É de elefante I de igreja O de ovelha U de uva Ok? Aqui nós temos as nossas vogais com a letra em bastão, tá certo? Vamos lá Vamos lá Sobe, desce, corta A Desce, deita, deita, deita E Tracinho, pinguinho I Uma letrinha bem redondinha O Um Desce, anda, anda e sobe Parece um torrezinho U A E I O U E aqui novamente as nossas queridas vogais Agora apresentamos numa letra bem interessante Que nós utilizamos, né? Nós estamos aprendendo e vamos utilizá-la bastante Que é a letra cursiva, certo? Requer um pouco mais de esforço, de determinação Mas você conseguirá sim Você já tá conseguindo, aliás, né? Então, caprichem A Faz uma bolinha, puxa a perninha É, sobe, dá uma rodadinha e puxa I Sobe, desce a perninha pra frente A perninha pra trás E um pinguinho O Uma bolinha e um chapéuzinho Que também pode puxar a perninha pra trás U Sobe, desce, anda, anda, sobe e desce A E I O U Essas são as vogais, tá certo? E também estamos aprendendo a ordem alfabética Quando é verdade Sim As vogais vão estar sempre no meio das consoântes, né? Nós já estamos aprendendo as consoântes Então vamos pela O A A de avião B De bola C De casa D De dado E De escova Novamente A De avião B De bola C De casa D De dado E De escova E Pi De poca E G De gato Isso Nós estamos atualmente, né? Nessa semana Trabalhando a letra G G De gato Tá bom? Mas não podemos esquecer Das demais consoantes E também das vogais Que nós já aprendemos Olha que outra exemplificação Deixa eu diminuir aqui Vamos lá Aqui tem as quatro forminhas da letra A De abelha As quatro forminhas da letra B Agora de bolo As quatro forminhas da letra C De casa As quatro forminhas da letra D De dado As quatro formas da letra E De elefante As quatro forminhas da letra F De foca E as quatro formas da letra G De gato A, B, C, D, E, F, G Novamente A, B, C, D, E, F, G Depois vamos aprender a D mais Do alfabeto Vamos rever as famílias? Sim Porque a maioria das consoantes Constitui sim a família Então vamos relembrar as famílias Que nós já aprendemos Vamos lá B com A B com E, B B com I, B B com O, Bó B com U, Bú Então a família do B de bola É B, 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 B Mais uma vez B, 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 B Atentem-se ao som Que é muito importante Ok? Cada letrinha tem seu som característico O do B é B 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 A família do C Certo? A família do C Lembra que a tia apresentou Que ela é pequenininha Só tinha três Né? Ela juntou-se apenas Com três vogais E depois ela vai Juntar-se com as demais Vamos lá C A K C O CO C U CU Tá certo? Tia, mas aqui tá aparecendo O C E E o C I Isso Eles são Nós trabalhamos separadamente Porque muda o som C E não é QU C I não é QU É C E C Tá bom? Isso A nossa língua portuguesa Tem suas regras Então Basta você Saber que no nosso livro É trabalhado Apenas o C CO CU Vamos lá A família do C C C C C C C C Família do D Olha aí como é importante Você acompanhar cada videoaula Viu? Família do D D Tá D D D Dó Du Mais uma vez Tá D D Dó Du Isso A letra D Juntando Se for no lugar Para formar Uma família Letra F Família do F F A Fá F E Fé F I FI F O Fó F U F U F U Fé FI Fó FU Fá Fé FI Fó FU Ok? E agora A nossa família do G Vamos lá? A família do G Com a família Do C Tá certo? Então vamos lá A família do G Deixa eu compartilhar com vocês aqui Deixa eu voltar aqui meus queridos Aqui nos lagos a gente estava Só um minutinho Pronto Deixa eu voltar aqui Viu um probleminha aqui Mas você já contestou Então a família do G Também é pequenininha Igual a família do C G A G O G O G U G U Olha o som G G G G G G Ok? Vamos para o próximo Vamos para a atividade Da página 93 Deixa eu diminuir aqui um pouquinho Tá certo? Página 93 Tem assim Pinte as sílabas Obedecendo as cores da legenda Tá certo? Então vai ter a família do G Qual é a família do G? G 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 Onde tiver o G Você vai pintar de vermelho Então você vai procurar Onde tem o G Achei 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 O G é o G e o A Então você vai pintar de vermelho Onde tiver o G G Você vai pintar de azul G Achei Vamos procurar na primeira linha G Achei Pinta de azul Outro G De azul Outro G De azul E outro G De azul Certo? Agora o G De amarelo Vamos achar o G O G e o U Achei G O de amarelo 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 Então vai seguindo a sequência Que você não vai se confundir Primeiro você pinta o G Depois o G E em seguida o U Certo? Copie as sílabas Então você vai copiar as sílabas O G O G Você copia o G e o A Em todos os traços aqui de cima Depois você vai copiar o G O G e o O Em todos os traços do meio E depois você vai copiar o U Em todos os traços de baixo Tá certo? Lembrando que o G Movimenta pra trás Sobe um pouquinho E entra pra dentro É o G em bastão Vamos treinar a nossa caligrafia Nas sextas-feiras Nós sempre utilizamos O nosso caderno de caligrafia Que é o nosso caderno de pauta dupla Onde são aperfeiçoadas A escrita de cada um de vocês Meus queridos alunos Tá certo? Então vamos lá Sempre procurando pela atividade da data Então a tia já pré-elaborou Várias atividades Mas agora você vai fazer A do dia 4 de junho Que é a data de hoje Tá bom? Então aqui em cima vai ter o seu nome Pra você cobrir os pontilhados Tá certo? Você vai cobrir bem bonitinho Respeitando a pauta A linha da pauta Que é a linha azul Tá certo? As letras minúsculas Cubra bem direitinho Então copia as junções e capricha Vai ter A mais I A I A mais U A U O mais I Então você vai escrever as junções Juntinhas Tá certo? Isso mesmo A tia colocou aqui O papai Pig e a Peppa Brincando aí Tá certo? E a segunda questão vai ter assim Complete a frase abaixo O cachorro faz A U Isso mesmo Então o cachorro faz A Então você vai fazer o A E o U Juntinhos Aqui na linha azul Letra minúscula Eu falo brincando Que é letra de formiguinha Pra você deixar a sua letra Do tamanho Correto Tá certo? Então essa aqui é a atividade Você pode pintar o nosso amiguinho Cãozinho Tá certo? Passa bem legal Essa atividade De sexta-feira Que é a página do livro E mais o caderno de caligrafia Ok? Lembrando Esse caderno de caligrafia Deve seguir com o aluno Na mochila de terça Até sexta Tá bom? Não esqueçam Por favor Papai e mamãe De enviar o caderno de caligrafia Na terça-feira Tá bom? Quando o aluno estiver Na sua semana presencial Ele deve levar Pode deixar Terça A tia vai ministrando Sempre que possível A gente tá utilizando E nas sextas Ele retorna pra casa Dentro da mochila Das crianças Combinado? Legal? Muito bem Olha aqui O meu joinha E meu tchauzinho Por vocês terem ficado Até agora Mas vamos dar uma drenadinha Aqui na nossa lousa Vamos lá Vou interromper aqui Certo? Vamos lá Dar a drenadinha Na família Né? Vamos dar a drenadinha Na família Do G Tá certo? Vamos lá Vamos lá G maiúsculo Faz uma bolinha Parou Puxa pra baixo Roda a perninha G com A H Ok? G A H G maiúsculo novamente Roda pra baixo Pra baixo roda G com O G com O E agora G com U Gu Então Gá Gó Gu A família do G É essa famílinha pequena A priori Depois ela vai se juntar Com E e com I Tá certo? O G vai se juntar Com E e com I Depois Vamos ver Vamos ver A família minúscula G com A G G G Faz a drenadinha A Puxa pra baixo Dá uma drenadinha G com O Gó G E com U Gu Certo? Então Gá Gó Gu Ok? Mais uma vez Gá Gó Gu Gá de gato Gó De gota Gu De gude Então vamos lá Gá de gato Gó De gota Gu De gude De bolinha De gude Tá certo? Pois bem Espero que vocês Realizem as atividades Propostas Na página Do livro de linguagem Né? O caderno de caligrafia Se estiver comigo Presencialmente Vai realizar a quantia Agora nas videoaulas Vocês peçam aí A orientação De um adulto Aí na sua casa Tá bom? Ok? Muito obrigada Por tudo E até já Já na nossa Última aula Trabalhando Na literatura infantil Tá bom? Já prepara tudo Que eu volto já já Beijo Tchau, tchau 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 Tchau